Vamos então resolver esse segundo exercício, onde você tem um círculo de área 1. Nesse círculo eu traço duas cordas que partem do mesmo ponto A da circunferência. E essas cordas são tais que esse arco de círculo mede 70 graus e o ângulo BAC mede 20 graus. E a pergunta é quanto vale a área pintada aqui na figura. Certo? Para começar a resolver esse exercício, eu vou lembrar uma propriedade para vocês que diz o seguinte. Se eu tenho um círculo e eu desenho um ângulo com vértice sobre a circunferência, a propriedade diz que esse ângulo, que é chamado de ângulo inscrito na circunferência, chamado de θ, ele mede metade desse arco, qr. A propriedade então é qr igual a 2θ. Vamos lembrar porque isso é verdade rapidinho. Eu posso, partindo por p, traçar, dividir esse ângulo θ em duas partes por um diâmetro. Essa primeira parte, digamos, que tem a medida x. Essa segunda parte, digamos, que tem a medida y. Se eu pego do centro O, ligo até R, o triângulo O, P, R é um triângulo isósceles, porque O, P é igual a O, R, que é o raio do círculo. E no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, portanto, esse lado, esse ângulo mede x. Usando ainda o teorema do ângulo externo, o que eu tenho é que a soma desses dois ângulos é igual ao externo do terceiro. E o externo do terceiro é esse ângulo que mede 2x. Do mesmo modo, se eu traço O, Q, o triângulo O, P, Q, também é isósceles pelo mesmo motivo. E pelo mesmo motivo também, pelo mesmo motivo do anterior, eu tenho que essa medida vale 2y. O arco QR é igual ao ângulo central Q, O, R, que tem medida 2x mais 2y, que é o mesmo que 2 vezes x mais y, que é 2 vezes θ. como a gente queria mostrar no começo. Certo? Essa demonstração pode parecer um pouco particular, porque eu peguei uma figura esperta para ficar com um desenho bonitinho. E você poderia se perguntar, talvez, e se, como na minha figura, o diâmetro traçado a partir de P não dividir o ângulo Q, PR. Ainda assim, a minha demonstração continua válida, eu continuo fazendo a mesma coisa, traço o diâmetro partindo de P. E aí, agora, o cálculo é que vai ficar um pouco diferente, esse ângulo eu vou chamar de x, e esse ângulo eu vou chamar de y. e a diferença em uma figura como essa é que o θ não é mais x mais r. O θ passou a ser x mais y. O θ passou a ser x menos y. Procedendo exatamente da mesma maneira que eu fiz anteriormente, ligando de O até R, eu vou ter esse ângulo medindo x, e, por causa do teorema do ângulo externo, esse daqui vai ser 2x. E ainda, ligando daqui para cá, o triângulo OQP vai ser isósceles, esse ângulo também mede y. E, portanto, esse pedaço aqui vai valer 2y. e o ângulo QOR agora vai ser igual a 2x menos 2y, que vai ser igual a 2 vezes x menos y, ou seja, 2θ. Então, mesmo tendo usado uma figura particular, a gente consegue, de maneira muito parecida com a primeira, mostrar que essa propriedade continua sendo válida, mesmo quando o diâmetro não consegue dividir o ângulo θ em duas partes. De forma que, voltando agora para o meu exercício, eu tenho esse arco medindo 70 graus, esse outro arco vai ter medida igual ao dobro do ângulo BAC, que, pelo que foi dito aqui, vale 20 graus, e, portanto, o arco BC mede 40. Bom, esse exercício teria uma solução razoavelmente simples que consistiria em você encontrar quanto vale a área desse pedaço de círculo aqui chamado segmento circular, no caso de 110 graus, 70 mais 40, e, desse segmento circular, você retirar a área desse outro segmento circular de 70 graus, ficando só com a parte que foi pintada de roxo. Não é nada impossível de fazer, no entanto, é um problema que você vai ter que fazer conta, fazer conta, no final as coisas vão cancelar, tudo vai funcionar direitinho, mas, alternativamente, eu queria usar a minha propriedade, que é a propriedade que diz que se eu tenho um triângulo ABC e o vértice A percorre uma linha paralela ao lado BC, então, o triângulo ABC não vai mudar de área. bom, para resolver esse exercício, o que eu vou fazer é traçar um diâmetro, traçando esse diâmetro, esse, esse arco aqui é um arco de 180 graus, como eu já tenho 70 graus mais 40 graus, ou seja, eu tenho 110 graus, para completar os 180, esse arco também mede 70 graus. o interessante é que agora eu posso dizer que essa corda BC é paralela ao diâmetro AD. A área que eu quero calcular vai ser igual à área do triângulo ABC mais a área do segmento BC. A área do segmento BC, a minha figura, a minha propriedade não fala nada sobre ela. Mas sobre a área do triângulo ABC, eu posso pensar que eu mantenho a minha base BC fixa, e eu vou movimentar o vértice A por uma linha paralela a essa base. Vou movimentar estrategicamente até até o vértice O, ficando com um triângulo OBC, ficando com um triângulo OBC, onde esse daqui é um ângulo central e, portanto, mede igual ao arco. E a minha área desejada vai ser igual ao triângulo OBC mais o segmento BC que eu tinha anteriormente. só que quando eu junto o segmento de círculo BC com o triângulo OBC, eu tenho uma figura conhecida que é o chamado setor circular de 40 graus que é o ângulo central dele. Então, calcular a área da figura pintada de roxo aqui vai ser igual a calcular a área de um setor circular de 40 graus. Ora, mas eu sei que a área de um círculo melhor, a área desse círculo é 1. E a razão entre a área do setor circular e a área do círculo vai ser igual a razão entre o ângulo de 40 graus e o ângulo do círculo todo que é de 360 graus. Ou seja, a gente pode escrever eu vou usar essa notação a área do setor eu vou colocar essa fatiazinha de pizza aqui para indicar a área do setor sobre a área do círculo todo vai ser igual a razão entre o ângulo do setor que é de 40 graus e o ângulo do círculo todo que é 360 graus. e isso é igual a 1 nono mas a área do círculo é igual a 1 portanto a área do setor que é o que é igual a área que eu estava procurando no começo vai ser igual a 1 nono. tá bom?